Chico 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 não vai Chico não vai na Curima, Chico não quer curivar Bebeu água de Moringa, tombeu no pé o pão gato Hoje não vai na Mandinga, não quer sarafantear Chico não acende tela, nem manda flores pra seu alixar Ele é de Vandaxeira, ele é de Vandaxeira Ele é de Vandaxeira Nem toma banho de amor, nem sabe me dizer Sete que, de agola, de sejam na cor Dizem pelos quatro cantos que ele era um grande papalorixa Ele é de Vandaxeira Ele é de Vandaxeira Ele é de Vandaxeira Ele é de Vandaxeira Mas tudo é que seu pai de santo O descarregou, tomou-lhe o carrego Até caiu no chão Chico arrebentou a guia Nosso compadre não quer proteção Dispensou a rezadeira Figa de Guinei, o velho patuá Ele é de Vandaxeira 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 Olha o Chico aí A evolução, a evolução, o Chico Ele é de Vandaxeira Esse é o Chico Chico no cadete Ele é de Vandaxeira 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 Ele é de Vandaxeira